Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo Agora ela só bate Seu coração não faz tudo E agora ela só bate Agora ela só bate Agora ela só bate Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Vem nesse querninho Você acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo Agora ela só bate Seu coração não faz Agora ela só bate Agora ela só bate Seu coração não faz Agora ela só bate Seu coração não faz Agora ela só bate Agora ela só bate Seu coração não faz Seu coração não faz